Não vou contar, não se preocupe, mas o que você está fazendo aqui? Ahm, coisas ruins aconteceram, senhor, mas agora estou procurando meu gato, um gato, é, um gato preto, com olhos amarelos muito grandes, o senhor meia noite, ah, entendi, lamento menina, ah, então o senhor não viu ele, acontece que o gato foi comido, machigado e engolido, que horrível, comido, como assim, o gato preto que veio na minha direção apressado, eu peguei ele, dei para o meu porco-souro, o que é o porco-souro? Meu porco-souro está com fome, ah, coitado do meu porco-souro, fazia dias que não comia, a época do mestil passou, nós comemos todos eles, ah, o senhor não entende, o senhor não é noite, é o único que eu tenho, por favor, me diz que o senhor está brincando, ah, garotinha, não chore, posso contar para você se quiser, é, o que eu vou fazer agora, você não sabe como é ficar sozinho, ei, sim, eu sou o último vivo, deixa eu te ajudar, sim, como o senhor pode me ajudar, a digestão não é rápida, talvez alguém esteja vivo dentro do porco-souro, eu deveria fazer alguma coisa, tipo fazer o porco-souro vomitar, mate o porco-souro, ele também é o único amigo que me resta, não precisa vomitar, vai matar o porco-souro, matar o seu amigo porco-sou Eu, eu posso fazer isso, fazer isso, você pode matar o porco-souro, e eu, Antônio Maiorau, comerei a carne, tem nada, obrigado pelo favor, gente, eu vou ter que matar o porco-souro, eu não acredito, eles não existem, não existem, parecer um rapinho, nossa, o machado vai matar o porco-souro, tadinho porco-souro Nossa, o terrível machado, seria a guerrilha salvadora das coisas, etc. Que tipo de pássaro é você? Acho que é uma coruja, né? Um poço, eu podia tentar eu abri-lo e ver o que tem dentro Faça uma entrada, nossa, seja menos óbvio Esse inseto é bizarro, né? Que blefe, não tem buraco aqui Tá bom, mas talvez se eu tirar a pila Continua não tendo É uma pena, cócegas, cócegas, vou guardar Tá, mas eu tenho machado agora pra matar o porco-souro Ai, ele fugiu Tá O chat tá tenso hoje com esse jogo Ele vai ficar fugindo Que isso, vida de inseto Acorde, o porco não fique parado Parece que gritar e empurrar ele não ajuda Talvez eu tenha que tentar algo mais sutil Cócegas, cócegas, cócegas Ah, a ameaça é grande, grande Acorde Acho que o porco-souro não gosta da ideia de ser morto Ah, entendo Mas isso é completamente normal, não é? Sim, mas então o que eu deveria fazer? Você tem que dar as bagas especiais pra ele Os mirtilos Onde eu acho bagas, minha criatura Me diga Eu não devia te dizer, mas eu tenho contatos certos Eles moram dentro da minha casa Eles têm mirtilos Minha casa fica naquela Ah, do nada brota um espaço Entendi Do nada Do nada brota um caminho que O formigão criou Entendi Uma casinha bem pequitidinha Tem como pegar coisinhas? Tem alguém em casa? Essa casa deve ser a casa da formiga Violenta? Meu Deus Tem como pegar cola? Eba, peguei a colinha Tem água na bacia Hora de chá, senhor O que é isso? Calções Isso é estranho Pensei que formigas nunca fizessem a própria comida Iluminária aconchegante Mesmo se eu quisesse pegar a carne Eu não conseguiria Então pegue a carne, minha amiga Ele não ia se importar Se pegasse um pedacinho de carne Pra quem tem fã Mais um Não dá Mãos leves, hein? Furtiva Furtivinha Framboesa Do capiroto Eu queria poder dormir com meu gatinho Nessa cama Oh, dó Meu Deus Meu Deus É uma espinha humana Senhor, você parece tão bravo Eu derrubei o bebê Nossa, vocês são muito extraordinários Eu quero mirtilos Vou dar a carne Sou esperto Cola Não adianta Envenena ele com veneno? Eu não tenho mais veneno Cola o porco? Que horror Deixa eu beber água Eu vou tacar machado na cara deles Piu, piu, piu Negativo Ah, não Ah, não Eles são muito maus Ele não come carraninha, não? Bebê, pinha Senhor, pinha Não, não come carraninho Vou voltar lá Talvez eu tenha que fazer alguma coisa Ai, assombrasseques Eu ainda dei o cházinho pra ela A maçaneta caiu Verdade Amo a maçaneta da porta Vou ficar com ela Será que eles gostam de maçaneta? Será que eles gostam de maçaneta? Eu sou muito inocente Tô igual a Gil Dando tirinho de pistoca no Nemesis Carne e cola? Não Não, não Não quer, não Deixa eu ver se eu consigo usar a cola nesse bicho Isso não dá certo Usar a carne com ele Não dá certo Você já tem as bagas? Não consigo pegá-las Ah, boa Eles nunca permitirão nada Se você prender um deles Talvez seja mais fácil Vou continuar procurando Se eu prender um deles Eu tentei usar a cola Mas não deu Será que eu tinha que pegar a dica primeiro? Não dá Não dá Minha carninha Ah, as pílulas Meu Deus Eu tô esquecendo total das pílulas Eu esqueço que eu sou maluca Credo Que nojo Eu que não vou pegar essa bolsa Ah Tem um Vou ter que arrojar Ah, que boa Boa, boa, boa Deu certo Deixa eu examinar a bolsa A bolsa está aberta Uma ratoeira E um cartão Exterminador Pobres monstrinhos Tá Mas agora tem uma ratoeira Deve estar tão gostoso Ué, mas eu não posso usar a ratoeira Com bicho Ah, boa Eu amo carne com barata A milanesa Agora eu pego aqui Ele Ai, meu pé Ai, minha canelinha Vou pegar uma Nossa, outra Ai, criança Isso He he Achei as bagas Vou lá agora no bichinho Era barato a formiga aquilo Nem Nem me atentei a esse pequeno fato Agora eu vou dar as baguinhas pro bichinho Toma baga E agora eu vou Ai, meu Deus Coitado Uma formata Uma barra amiga Ai, meu Deus Mas esse não é o meu gato Que? Você não é o meu gato Ah, senhorita Você me salvou da miséria Que que? Imagina que esteja se sentindo decepcionada Porque quem você estava procurando? Meu amado gato Senhor Meia noite Ah, senhorita moça Eu não sou muito chegada a gato Sabe? Um preto com olhos amarelos muito grande Ah, um preto com olhos amarelos Estavam tentando me pegar Verdade É o rato do pente Sério Você parece se encrecar bastante Espera Talvez ele seja meu gato Ah, minha dama Se é ele Então Ele é quem está encreicado agora Eita Por que? O que aconteceu? Uma furada É o ratatullo e o retorno Ô, minha amiga O que você está aprontando? Cá estamos Alguém o pegou, senhorita Simplesmente desapareceu Nossa Você poderia ser mais específico Quem me dera Parecia até que a terra tinha engolido ele Se eu puder fazer mais alguma coisa por você Me avise Estarei Por aqui você pode me dar o pente Né? Importante Que isso? Nossa Ele é aquele que está morto Faça uma entrada Eita Tem alguém falando na minha cabeça Ah, um caminho novo Samanta O gatinho Pipip Veja, Fran Estou em perigo Encontre-me viva Encontre-me algum dia Uma ganhola dourada Ah, nossa Ele foi p... Que isso? Essas tentam pensar E quantas milhões de formigas Devem estar aqui dentro Jesus Jesus Obrigada Agora comemos O porco-oçário está morto Senhor É, tinha um rato Sabe você saber? Não tinha um gato na barriga dele Tinha um rato Um rato Ah, sinto muito Sabe Meus olhos estão muito velhos Também tenho problemas cardíacos E as costas Muito ruins Também sofro de narcolepsia Às vezes eu não Dormiu Ah, esse povo aqui está esperando o pente Vai esperar Esse pente em uma boas horas Pra eu ser sincera Eu não sei como que eu arranco Um pente desse meu amigo aqui não Rato, quem fez isso com você? Foi meu gatinho? Ele podia ter deixado cair o pente, né? Quando morreu Quem morre não larga os seus pertences Nossa, era só conversar com ele Ah, o pente de cabelo deles O lindo e brilhante pente Me dá ele? Tem que ser gentil, né? Que horror Está bem então Mas você pode pentear meu pelo primeiro? Sim Sim, posso pentear seu pelo Ah não, Terry Nem está medonho agora Você para de bobeira Obrigado, minha dama Você é muito gentil Ganhei o pente Mas que delícia Vou lá pentear o cabelo das minhas amigas E a Felícia Vou pentear o cabelo da minha amiga Felícia Cadê? Usar pentear Aqui está esse lindo pente, senhores Eles todos felizinhos Ah, você, Fran A pessoa finalmente conseguiu Que lindo Eu espero que a chave abra a porta que você deseja abrir Eu liberei a alma delas Que fofo Coisa mais fofinha Ah, lindo Adeus, senhores brilhantes Tenham uma boa viagem Que cuti-cuti Consegui a chave Não, não tem como eu combinar Eu só não sei pra que a chave é essa Onde eu uso essa chave, afinal Você tem alguma ideia de como achar meu gatinho? Depende, minha dama Já procurou o suficiente pra encontrá-lo? É, tudo que eu faço dá errado Fechadura no... Ah, boa Minha cara senhora, moça Eu queria poder ajudá-la É claro Mas parece que tudo que eu faço dá errado Mas quem pegou seu gato Parecia ser de outro mundo Talvez tivesse em tipo um portal Que ninguém mais pudesse ver Tchau Tchau Entendi Uh, não dá certo E a chave? Abre o portal Tchau Do céu Não rola Mas eu tenho uma ideia de como eu acho meu gatinho Depende, minha senhora Quem pegou o meu gatinho Deixa eu ter que procurar uma tábua Hum Pra fazer uma porta, né Parece ser de outro mundo Talvez tivesse um portal O que é um portal? Portal, senhora É uma porta qualquer, eu acho Só tem madeiras normais Deixa eu vir aqui nesse primeiro nível Ah, aqui ó Tem uma tábua Que parece uma porta Yey Combinário Não para no lugar Hum Colo aqui Uso a minha chave Eu uso aqui Uma porta mais Ah Lá no poço Pera Parece Alice Mais Maravilha Só que vejo coelho Pois é, garoto vai correndo atrás do gato Vamos usar a portinha Aqui Uh E agora A chave daqui Uai Use a chave Com porta Uou Agora virou Coraline, gente Agora Coraline Oi Hugo Nossa, rolou muita coisa Mas ela fugiu do manicômio Parou numa floresta Uma floresta com uns insetos gigantes Ela achou uma porta mágica E parou nesse lugar E parou nesse lugar aí Gente, ela tá com um gorrinho Do senhor meia-noite Ah, o que é isso? Um chapéu Senhor meia-noite Ah não, sua cabeça Gatinho Espera aí Esse não é meu gatinho Que chapéu estranho Tenho que achar o gatinho Espero que você seja por aqui Então vamos ver aqui Tem uma cartinha aqui É, seja bem-vinda A nossa linda cozinha Nós esperamos que você goste Da sua nova cama Seja legal E coma nossa comida Com amor Clara e Mia Gente, Clara e Mia São as nossas Não vou deitar nessa coisa São as nossas sequestradoras É engraçado ver o que tem na casa das pessoas Essas coisas são olhos Ah Olha Peguei Peguei uma bacia Sei lá Aqueles negócios de bruxa Interessante Interessante Que mais podemos Ser uma caveira Uma cabeça de um humano Eu acho Me salvo de alguém Chamada Érica Um caldeirão Isso, Matheus Fecha a janela Pro vento frio não entrar Abre a janela Pro vento frio entrar Vou deixar fechadinha Um cozinhador Pra cozinhar Minha mamãe disse Como usar isso É, minha querida Isso daí é um fogão Um quadro de uma chaleira Com chá pintado dentro Olha Que bonitinho Hum, que delícia Biscoito de todas as cores e sabores O cinho de mel O seu sabor é fabuloso Farinha me faz espirrar Mas é uma sensação engraçada Fermento do Rei Léo Isso sempre faz os melhores Maiores cupcakes Espátula Parece Drácula Mas em um spa Ah, uma faca fiada e brilhante Pode ser bom ter você Pra secar minhas mãozinhas Eu não tenho sopa Beleza Peguei a faca E peguei a farinha Que tava lá Lenha pra manter a chaminé quente Senhor, meia noite Essas meninas Elas pegaram meu gatinho Vamos então pro próximo cômodo Ah, é que eu não olhei com a pílula, né gente Quem falou que não tava de terror Se prepare Olha, pera Gente, que bizarro Não é o mesmo cômodo, né É um poço Sei lá Ah, vejo que você está confortável aí Bebezinho, gente Você parece fresco Ainda tá vivo Ah, vamos subir aqui essa escadinha Ver onde que a gente Nossa, meu Deus Hum, uma garrafa secreta com segredo dentro Legal, legal Eu tenho que arrumar alguma coisa Não posso chegar lá daqui Preciso de uma ponte, tá Deixa eu voltar pra cozinha Que aí eu vou pro próximo cômodo aqui Entra na minha casa Entra na minha vida Ah, gente Se prepara Porque essa é uma das partes mais bizarras Um saco tem um cheiro engraçado Nem vou tocar Não gosto de feijões Sal Nossa, ela tá pegando todos os ingredientes O que ela quer fazer? Um bolo? Isso tem cheiro de uma erva que tinha no nosso jardim Vamos abrir O que é isso aqui dentro? Que coisa esquisita Parece uma semente Tá bom Quem será que é cogo? Porque ele tem todos os cogumelos Partes de corpo de esquilo Prefiro nem saber Se tem alho Não tem vampiros Pimenta Sempre bom pra temperar Vai quebrando o senho Não vou pegar a comida dos outros Não vou pegar Não vou pegar Que lata bonita Tá Então agora a gente pegou Uma semente bizarra E sal Eu posso examinar as coisas Faca afiada Pra proteger o gatinho Uma semente rara Sal e pimenta Bão pra temperar Uma sopa Fermento Pra deixar a massa macia Não vou me sentar Tá Fecha A janela está trancada Ótimo Hum Fósforo Boa Tô vendo que isso tudo vai ser super útil pra gente Isso parece ser uma planta Eita Mais um cômodo Gente Que bizarro essa casa A pílula Verdade Tompero Tompero Peguei muito tompero Hum Vim pro mesmo lugar Deixa eu ver o que aparece ali Tá bom Duda Vai lá Depois se acabar Volta aqui pra você conversar com a gente Que mulher misteriosa Gente Que esquadros bizarros Uma casinha E essas gêmeas Gente Que gêmeas bizarras Pois é As gêmeas do iluminado Essa xícara não é minha Não tem chá Açúcar de várias cores Delicioso Esse bolo parece uma delícia Caramelo Bolo de chocolate Doce de docinho Quentinho Aconchegante Olha Um vaso pra colocar flores Tem cinza dentro Tá Não consigo examinar a cinza Tá Agora Vamos Deixa eu ver Agora entendo o que o servo queria de volta Tá Eu tô vindo sempre pra esse mesmo lugar Acho que vai ser assim o primeiro andar todo Deixa eu subir as escadas Ah não Tinha um lugar pro lado As cinzas é de alguém morro Eu acho que é da lareira Meu Deus E olha que ela nem tá com a pílula misericórdia Meu Jesus Cristo de Nazaré Ela nem tá com a pílula Ela nem tá com a pílula Jesus Olá Isso aconteceu de verdade Quem é você? Não me ouve? Eu sou a Fran Olá Nossa Que cheiro Pobre garota Quem poderia ter feito isso? Por quê? Preciso tomar cuidado E proteger o meu gatinho Eu mesma Ah que nojo O baratão Tem que dormir remédio pra falar com ela Eu acho Ah um toca disco Tem algumas coisas aqui Uma máquina de escrever E funciona Tem vários livros e coisas na estante Deixa eu tomar a pílula Pra ver o que que rola Nossa Eu toda hora vou vir parar aqui Deixa eu subir então Ver o que que tem lá em cima As escadas terminam em uma parede Tá Tem que subir a outra então Meu Jesus A vassoura Uma vassoura pra sair voando Nossa Ela tá pegando tudo que ela vê Gente O capiroto e o esqueletinho Um monstro que gosta de bodes A gaveta se abriu Deixa eu ver o que tem lá dentro Velas Meu Deus Essa menina vai fazer um ritual Eu tô vendo Eu tô vendo essa menina fazer o ritual Pegou a vassoura Pegou sal Pegou vela preta Ela menina pegou Foi tudo Olha Tem um negocinho aqui Uma escada Talvez o senhor meia noite Esteja lá em cima Deixa eu só ver aqui Com as minhas pílulas Eita Eu caí de 3 metros de altura Nossa Eu volto lá embaixo Que saco Tá Mas tá Deixa eu subir aqui Pra ver o que que tem lá em cima Eu acho que eu vou ter que fazer o ritual Gente Eita Senhor meia noite Cadê você Eu não consigo enxergar muito bem Não vou tocar em nada Até conseguir ver o que é Ah Tem uma lâmpada aqui Acende a luz Garota Meu Deus Que medo Que medo Tá amarrado né João Senhor meia noite Te amo senhor meia noite Senti muito a sua falta Oh querida Fran Como você achou esse lugar Depois que aquelas pessoas te levaram pra floresta Eu tentei segui-las Mas depois de um tempo eu me perdi Seus sentidos estavam fracos demais pra localizar você Tentei pegar comida pra me recuperar Mas Aconteceu uma coisa Alguém me pegou e me colocou nessa gaiola Ai meu querido Eu vou abrir essa gaiola Precisamos ir para a tia Grace Fran Eu estou muito cansada Eu queria que tudo isso fosse um pesadelo Vai ficar tudo bem Só temos que sair daqui Fran Posso te perguntar uma coisa? Gente Eu estou com medo do meu próprio gado Que nesse jogo eu não posso confiar em ninguém Tá Deixa eu ver Claro Claro senhor meia noite O que? Você sentiu a minha presença nos seus sonhos? Sim Senti Você me disse pra tomar o remédio e encontrar você Que remédio Fran Não era realmente eu falando com você Acho que alguém estava ajudando a gente a se unir Toda vez que eu sonhava com você Eu sentia a presença de outra coisa Pois Não dá pra confiar nem um pedacinho de pão É Sério? Que tipo de presença? Pelo que senti não era humana Mas era muito tranquila e bondosa Essa é a verdadeira magia Ótimo ter outra pessoa cuidando de nós Fran Ouviu isso? Ouviu? Eu não ouvi nada não Ah vou ver o que é Vou tentar achar a chave pra destrancar você Tudo bem? Eu te amo Eita Jesus Tô cagada Ficou não Erika Não confio nesse gato Gente a cara da raposa Melio obrigada Melio da Deep Deep Web Obrigado pelo follow Se for o capeta embaixo da cama Eu vou ouvir sim Gente essas doidonas aqui São chapéu E escorpião Que boneca bonita Achei do capeta Gosto do meu próprio vestido Achei horrível Um espelho empoeirado Nossa Mais boneca da capeta Que que é do demônio é esse que fala? Eu acho que é viagem da Nossa Um rato morto Eu acho que é viagem da cabeça da Fran Total Ai misericórdia Eu acho que eu vou cair de lá de cima Nossa meu Deus Essa mina vai ter um traumatismo crâniano Alguém ajuda ela Faz um Ah que susto Pensei que ninguém Ok